Oi gente, tudo bom? Segurança e autoestima são duas palavras importantíssimas para você manter uma boa comunicação e uma postura pessoal e também profissional confortáveis. Mas você sabe como trabalhar isso na sua cabeça? Meu nome é Cintia Benini e você está participando do curso Como Se Comunicar Melhor. Vamos lá?